Cê solteira, tá na moda, por isso ela não quer se apaixonar Nem vou mandar mensagem, pode desgrudar do celular Se eu te contar com quem eu tô andando, é quase certeza que cê vai brecar Só moleque sinistro, viciado na arte de gastar Garota, cê quer fuder, cê toma Quem era puro não tá aqui Na hora parece que incorpora Se contorce, não para de sorrir Vai gatona, mentir pra mim Que aqui tá só a gente Você rebola tanto Se passa, seu quadril tá carente Vai te refletir, seja inteligente Minha cama é igual King Size Enquanto uma senta, a outra não sente Vai gatona, mentir pra mim Que aqui tá só a gente Você rebola tanto Se passa, seu quadril tá carente Pede a refletir comigo Seja inteligente Minha cama é igual King Size Enquanto uma senta, a outra não sente Olá moça Tá chegando a hora de eu morar nas suas coxas Ando entusiasmado com o gingado dessa polpa No vive, no salto e na bolsa Louca na madruga toda solta Procura vibe SP Cê quer tem, baby vem Hoje é show do vega e chama as amiga também Lamborghini Urus, hoje virou mato na minha panca Toma Rizvairof, essa beat fica tonta Manhã do céu azul, sai da norte, fui pra sul Os meninos tacam o pacote PH atrás de Juju Sobrenome da bandida Sempre sensualidade Ela se olha e se sente Mais gostosa da cidade E o pior que eu também acho Mas quem sabe Tudo é fácil Mas agora deu minha cota Vida de celebridade Vai gatona, mentir pra mim Que aqui tá só a genente Você rebola tanto Se passa o quadril tá carente Vai te arrefletir Seja inteligente Minha cama é igual King Size Enquanto uma senta, a outra não sente Vai gatona, mentir pra mim Que aqui tá só a genente Você rebola tanto Se passa o quadril tá carente Vai te arrefletir comigo Seja inteligente Minha cama é igual King Size Enquanto uma senta, a outra não sente Tá chegando a hora de eu morar nas suas coxas Ando entusiasmado com o gingado dessa popa Luí vir no salto e na bolsa Louca na madruga toda solta